Atendidas as preferências, a gente retorna agora a ordem normal de deliberação. Passo a chamar o item 1, processo 48.500.17.40.2016.24, cujo assunto é a homologação parcial do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão número 3.2016 ANEL, denominado primeiro leilão de energia de reserva LERD de 2016. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Quase que nós não voltamos à ordem normal, né? Em 23 de setembro de 2016 foi realizada o leilão número 3, denominado primeiro LERD de 2016. Destinado à contratação de energia elétrica para vending novos empreendimentos de geração a partir de fundos de hidrelétrica em um ambiente de contratação regulado, com início de suprimento para 1º de março de 2020. Nos termos da portaria MME, 104, D16 e suas alterações. O montante de energia negociado no certame foi de 25.087.147,2 MWh, ao preço de venda médio de R$ 227,02 por MWh, totalizando um valor de pouco mais de R$ 5,6 bilhões. Tal energia foi comercializada por agentes detentores de 30 empreendimentos, 11 CGH e 19 PCH, resultando em uma potência instalada total de 180,324 MWh e uma garantia física de 107,33 MWh média. Em 4 de março de 2016 foi publicado o despacho 2.898, no qual a Comissão Especial de Licitação apresentou as vencedoras que negociaram o leilão 3 de 16 responsáveis por 6 dos 30 empreendimentos, com base no relatório de análise de documentação da habilitação de 3 de março de 2016, divulgado no sítio da ANEL na internet. E no referido relatório, recomendou a homologação do resultado e a dedicação parcial do correspondente ao objeto do leilão 3 às vencedoras que atenderam o requisito de habilitação estabelecido no edital, que após a publicação do despacho correspondente à habilitação em tela e a fruição do prazo que trata o item 17.1 do edital ou conforme o caso após a decisão quanto eventual recurso interposto. E, decorrido o prazo legal, não foi interposto qualquer resultado contra a habilitação parcial realizada pela CEL. É o relatório. O que a procuradoria opina pela homologação parcial do resultado e a dedicação do objeto do leilão 3 de 2016, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões? Então, o traço da análise do propósito apresentada pela CEL de homologação parcial do resultado e a dedicação do objeto do leilão nº 3 de 2016, denominado 1º LER 16, referente a 6 empreendimentos. E, conforme se verifica o relatório de análise da CEL, os documentos de habilitação apresentados pelas vencedoras foram analisados quantas exigências contidas na sessão 11 do edital do leilão. Assim, no termo do item 11.4 do edital, para o saneamento de falhas, complementação de insuficiência ou ainda para correção de caráter formal, foram abertas diligências para complementar a documentação apresentada pela vencedora. E, após a instrução processual, com substanciado no relatório de análise da documentação de habilitação, de 3 de novembro de 2016, a CEL encaminhou o processo para apreciação dessa diretoria. indicando que, para um total de 30 empreendimentos, 6 atenderam o requisito de habilitação estabelecido no edital, remanescendo ainda 24 empreendimentos para os quais os respectivos vencedores apresentam pendência em sua documentação. Dessa maneira, a CEL habilitou as vencedoras responsáveis pelos 6 empreendimentos e recomendou a homologação do resultado e a adjudicação do objeto do leilão 3 e 16 às respectivas vendedoras com início de suprimento em 1ª de março de 2020. A comissão justificou a proposta informando que a vencedora habilitará atender as exigências da Câmara de Comercialização de Energia, a CCE e a da CEL. Possuí documentação de habilitação conforme os requisitos estipulados pelo edital e estávamos de empreendimento com a obrigação intersetorial. E a tabela 1 indica as informações relativas aos empreendimentos, cuja homologação e adjudicação foram propostas pela CEL. Então, os centros de empreendimentos são a PCH Figueira, a PCH Juiz 117, a PCH Mantovilhas, a PCH Estivadinho 3, a CGH Willi-Faller e a PCH Rincão. Então, por considerar a recomendação favorável emanada da CEL, julga-se adequado a homologação parcial do resultado de adjudicação do objeto leilão nº 3, denominado 1º LER 16. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, voto por homologar parcialmente e adjudicar o objeto leilão nº 3, de 16, denominado 1º LER 16, para início do expulimento de 1º de março, na forma da minuta anexa, de aviso, homologação e adjudicação, é o voto. Em discussão, em votação. Em voto com o relator. Eu também em voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar parcialmente e adjudicar o objeto leilão nº 3, de 2016, anel, o denominado 1º LER 2016, para início do expulimento em 1º de março de 2020, na forma do anexo, minuto de aviso, homologação e adjudicação, quais sejam os seis empreendimentos já relatados pelo doutor Juroso. Próximo item.